Olá a todos e hoje vai ser um vídeo que eu estou entusiasmadíssima para fazer porque hoje vamos testar finalmente a GHD Duet Style. Eu quando vi que isto foi lançado eu pensei, como é que é possível? A GHD já tem ferros por si incríveis, tantas placas de esticar como os enroladores. Eu não tenho nenhuma, já experimentei várias de muitos de gente. Eles lançaram este que eu cravei à Ana Pacific para mim mostrar para testar. Este Duet Style é uma placa que supostamente demorou, não sei se não foi 10 anos a ser desenvolvida e promete secar o cabelo molhado e fazer o styling ao mesmo tempo. Normalmente quando utilizamos qualquer tipo de ferro, prancha, modulador, etc. temos que ter o cabelo maioritariamente seco e este promete fazer o trabalho de um secador e de um modulador ao mesmo tempo. Então hoje eu vou experimentar aqui o GHD Duet Style convosco e vamos ver se isto vale a pena. Se não vale, se vale o investimento e se é fácil de dar ou não. Portanto o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, isto aqui promete secar o cabelo e fazer o styling na mesma por isso é que eu estou obviamente de cabelo molhado. Eu não pus nada no cabelo, simplesmente dei uma secadela com a toalha e vou-vos ler as promessas porque a Ana não só me emprestou o produto, tipo o GHD Duet Style, o Teensil, como também me emprestou o óleo. Supostamente este óleo é tipo a combinação melhor. Este é o Sleek Talker Wet to Sleek Styling Oil. Então é um óleo que ajuda a fazer este styling do cabelo e diz que faz também proteção do cabelo e ajuda a fazer aquele efeito mais smooth. Vamos ver as promessas deste produto e vamos ver quanto é que isto custa. No site oficial da GHD Portugal isto custa 399€. Mas o que eu devo dizer é que só um modelador da GHD já deve ser para aí uns 200, 100 e muitos. Portanto acabam de ter dois produtos num só por um valor bastante elevado. Apresentamos a relacionária GHD Duet Style 2 em 1 que segue até o cabelo ao mesmo tempo sem danificá-lo e é aqui que está a grande promessa de GHD. Cientistas da GHD conseguiram o impossível combinado da nossa tecnologia mais avançada com ferramentas de calor, alisadores e secadores para simplificar a sua rotina e obter resultados mais rápidos com uma só ferramenta. Canalizam o fluxo de árvore concentrada através de uma câmara de secagem feita à medida que trabalha em combinação com 4 placas de penteado inteligentes de baixa temperatura para secar e alisar o cabelo de uma forma mais eficiente. Ajudam a manter a temperatura baixa o que é ideal para um penteado da raiz até às plantas conseguindo assim o máximo de rendimento e respeito, respeitando a hidratação natural no cabelo sem danos, sem secar nem queimar. Aqui eu devo dizer que o sem danos é sem danos comparativamente a um secador normal ou um modelador normal. Ou seja, tudo o que é secar, tudo o que é utilizar calor no cabelo danifica sempre um bocado. Aqui a comparação é versus outros utensílios e isto é o que danifica menos, ok? No final também tem uma teclazinha que é este botãozinho aqui que é o Shine Shot que é basicamente o Mood Shine Shot para dar brilho a um cabelo já seco. Ou seja, para além de vocês fazerem a modelação e o esticar e o secar e tudo no final podem passar com o Shine Shot que é tipo um shot de ar frio que ajuda a que o cabelo fique mais brilhante. Já sabemos que o frio dá sempre um bocadinho mais brilho ao cabelo e dá a suavidade que faz com que tudo dure até 40 horas. Duas vezes mais brilho, 45% menos danos. Pronto, é isto. Vamos experimentar. O que é que vamos fazer? Nem eu sei muito bem. Vou ligar primeiro isto à ficha. Tenho aqui a tomada. Vou ligar isto à ficha e vamos ver o que é que acontece. Bora lá. Pode utilizar este óleo antes de secar o cabelo ou pode utilizar depois. O que é que eu deveria fazer? Cria uma barreira para proteger o calor. Vamos utilizar antes. Portanto, vá. Bora lá. Vamos aplicar no cabelo. Não sei se isto é preciso agitar, visto que é um óleo. Probabilidade. Bora lá. É como pé. Portanto, vou dividir o meu cabelo em metade. E bora lá. Cheira tão bem. Tipo cheira baunilha, será? Hum, é muito bom. Meio baunilha com dodote, diria. Parece que tem um bocado de cheiro a dodote. Meio cheiro a lavadinho. Acho que apliquei mais do outro lado do que deste. Vou aplicar mais um bocadinho para este lado. Ok, acho que estamos bem de óleo. Já apliquei em todo o ar. E agora, vamos ligar então este GHD e vamos ver o que é que acontece. Eu sou um bocadinho para experimentar isto e estou a demorar demasiado tempo. Vamos pôr para cima. Ok. E ele agora fica a piscar até estar pronto. E eu creio que ele para de piscar e vai fazer um barulhinho enquanto estiver pronto. E supostamente é muito rápido. Portanto, eu vou assumir que está pronto. Está pronto. Ok, bora lá. Sem menos. Bora lá. Mas tem que buscar uma escova. Isto vai ser mais fácil de ter uma escova. Mas já está a secar o cabelo. Sinto bem que tenha um aspirador ao pé da cabeça. Então, vamos lá. Devo dizer, está a fazer tudo super bem, super rápido. Estou a demorar menos tempo a fazer isto e para secar o meu cabelo. Sinto que seque melhor o cabelo assim do que quando estou com o secador original, tipo básico. Então, há um problema. Sinto que isto não seca à raiz porque não consigo chegar. Não consigo chegar mesmo à raiz. Não consigo chegar tão perto. Portanto, eu sinto que a raiz continua a molhada. Agora, tudo o resto. Está a boa, é mais, hein? Estou a adorar. Como conseguem, o meu cabelo está com imenso brilho. E ainda não passei o... O shine shot. Que existe, tipo, em minutos. Agora, shine shot. Acho que tem que ficar a clicar. Está a piscar outra vez. O shine shot, quando ele faz este brilhinho, depois não deita, tipo, o ar de secar. É como se fosse, tipo, uma placa normal. É só passar o meu cabelo e vai ficar mais brilhante. Portanto, vá, vamos ver o antes. Seco e liso. E agora vamos passar o shine shot. E vamos tentar perceber se é diferente. Eu vou pôr depois metade do ecrã, antes do brilho e depois do brilho. Bora. Agora é uma placa normal que estica e dá o brilhinho. Muito bem. Muito inteligente. Mas isto está bem da quente. Será que isto, efetivamente, não danifica o cabelo como ele promete? É que está mesmo quente. O brilho, efetivamente, está lá. Está a proporcionar imenso brilho. Olha que lindo que está o cabelo. Meu Deus. De por si, me utilizei agora, antes de lavar. Eu utilizei uma nova linha da Karastase, a linha Premier. Que, pá, é para descalcificar o cabelo, basicamente. Utilizei o pré-shampoo, o shampoo e o amaciador. Então, só estou com cenas boas de fiches hoje no cabelo. Então, ele está mesmo, pronto, está mesmo com um ar fixe. Pá, eu estou muito satisfeita com isto. Muito satisfeita mesmo. Só há um problema agora. É que eu agora quero isto. Que fixe. É que eu vejo-me genuinamente a não precisar disto, mas a querer usar isto. Porque o meu cabelo está com um ar. Uau. Ok. Vamos ver o antes e o depois. Temos aqui o cabelo, então, já seco, esticado e com o shot de brilho. Pá, está muito bonito. Muito bonito mesmo. Pá, you guys. Sem dúvida que isto não é um produto barato, de todo. Mas, comparativamente, por exemplo, ao outro produto que eu já testei aqui no canal. Tipo o Dicer, por exemplo. Não que eu queira estar a fazer um comparativo entre marcas. Mas, vou ter que inevitavelmente fazer, porque foi o outro produto caro de cabelo que eu experimentei. Outro produto, tipo, outro utensílio, digamos assim. Caro que eu experimentei aqui no canal. E este dá 10 a 0 ao Dyson. Porque, imaginem, o Dyson seca, tipo, acaba por ser um secador, um ferro para esticar e um enrolador ao mesmo tempo. Vocês aqui não têm a parte do enrolador, embora vocês podem sempre enrolar o cabelo com estas pranchas. Embora esta seja um bocado larga e não vão conseguir exatamente aquele efeito, tipo, canudo. Mas, acabam por ter um cabo os 3 num. Não é tão caro e funciona muito melhor. E o cabelo, efetivamente. E é mais fácil de utilizar. O Dyson tem, sem dúvida, uma curva de aprendizagem. E, em muitos cabelos, o meu, por exemplo, não agarrou. E isto foi intuitivo, rápido. E eu vejo qualquer pessoa a conseguir utilizar isto, sinceramente. E acho que o cabelo está mesmo muito bonito. Vou terminar o outro lado. Já falamos, então, para as minhas reviews finais. E tenho, então, o cabelo terminado. Eu devo dizer que a cena do shine shot inicialmente atrofiou-me desnecessariamente. Vocês têm um secador e um alisador que fazem aquele barulhão inicialmente. Depois, quando viram para a parte do shine shot, é só ficarem a carregar no botão. Ele vira, tipo, uma prancha normal que dá brilho. E, efetivamente, o meu cabelo está muito brilhante. Eu acho que vocês conseguem ver daí. Eu não apliquei nada em termos de produtos de styling, a não ser o óleo, o óleo, o Sleek Talker. Eu tenho que experimentar sem o óleo para perceber se este brilho todo... Eu ia dizer, se este brilho todo vem do Sleek Walker. A verdade é que eu só quando o sequei a primeira vez sem passar a prancha com o brilho, ele não estava com este brilho. Portanto, eu vou assumir que, claro que isto deve ter dado uma ajudinha. Mas, efetivamente, passar a prancha com o modo shine shot melhorou muito. Não só, tipo, a leveza do cabelo, o cabelo está bueda leve, quando está com muito, muito brilho, está muito movimentado e está seco. Lá está. Eu sinto que na raiz, tipo, não está propriamente seco, está úmido. E se vocês quiserem mesmo secar a raiz do cabelo, isto acaba por ser um bocado mais complicado. Mas se o que vos interessa acima de tudo é, tipo, o styling do cabelo e secar o cabelo e fazer tudo num só, de uma maneira rápida, e que o cabelo fique bonito e que não tenha tantos danos, pá, eu adorei este produto. Adoro, principalmente, como é que o meu cabelo está. Está, tipo, sabem quando as pessoas fazem, tipo, aquilo assim, o cabelo está... Vocês conseguem ver? Está, tipo, está bué brilhante, está bué leve, está bué solto, está bué liso. Mas não é aquele liso, tipo, parece que passaram a ferro e está, tipo, rijo. Está solto. A cena é que ele está liso, mas muito solto, muito vivace, muito... Pá, está com um ar saudável. Tipo, será que está? Será que está? Será que isto, efetivamente, deixa o cabelo mais saudável ao longo do tempo? Ou, pelo menos, não estraga tanto? É algo que temos que testar, mas olha, para mim está mega aprovado. Eu sei que é um produto muito caro, mas a partir do momento em que eu estou a fazer esta review, eu não tenho dúvidas de como usar isto, e eu acho que qualquer pessoa conseguiria usar isto, e acaba por ser, pelo menos, dois produtos num só, eu acho que é um sucesso. Claro que nem toda a gente vai ter 399€ para gastar nisto. Eu acredito que isto, com o tempo, vai baixar um bocadinho de preço. Isto agora é novidade, não é? Quando outras marcas começarem a tentar imitar a tecnologia, embora eu acho que a GHD tem isto patenteado, portanto, provavelmente isto não vai acontecer tão cedo, mas pode ser que isto esteja eventualmente baixo um bocado de preço, não sei. Eu, sem dúvida, que em saldos, Black Fridays da vida, saldos de verão, Páscoa, aquelas cenas, tipo, por exemplo, Vortans, Fnax, etc., quando fazem aqueles descontos, tipo, gerais, eu vou ver se encontro isto com algum tipo de desconto, porque é algo que eu estou a ponderar. Não vou correr comprar, porque é muito dinheiro, mas acho que é um produto espetacular, a tecnologia é muito boa e, acima de tudo, eu gosto como o meu cabelo está. Não é que eu precise do esticar todos os dias, mas eu estou, pá, estou fã do brilho, do movimento, da leveza de tudo. Eu acho que o cabelo está mesmo bonito. Agora, devo dizer que tenho que experimentar, sem dúvida, fazer umas ondas com isto, tipo, porque como a pareixa é um bocado mais larga, não sei se vai ser tão fácil fazer umas ondas, mas eu acho que é capaz de ser possível, tipo, fazendo assim, com um bocadinho mais de jeitinho e com isto ligado, eu acho que isto é capaz de dar também para fazer umas ondas, mas, sinceramente, como secador, como brilho e como alisador, para mim, está mega aprovado. Muito caro, mas tipo, mil vezes melhor do que da Essane e foi, para mim, um grande sucesso. Portanto, se vocês desse lado estavam, poderá comprar isto ou não e não se importam de dar estes três dígitos por isto, eu acho que é uma mega pena. Não é para toda a gente, mais uma vez, mas para quem não se importa de dar, para quem quer alisar o cabelo todos os dias com menos danos, amazing, amazing. E, principalmente, malta de cabelo ondulado, encaracolado, que gosta de ter o cabelo liso, que eu sei que há muita gente que gosta, eu, como tenho cabelo liso, acaba por não ser uma diferença muito grande no meu LIA, porque eu estico muito rápido, mas eu acredito que uma pessoa que tem dificuldades, às vezes, a esticar com, tipo, pranchas, digamos assim, comuns, eu acho que aqui, com isto, poderão ter o trabalho mais facilitado, porque como o cabelo está molhado, acaba por ser mais fácil agarrar o cabelo e esticá-lo e secá-lo ao mesmo tempo, sabem? Como aquela cena dos cabeleireiros, quando eles esticam o cabelo com o secador e fica muito mais bem esticado, parecido a isso. Portanto, olha, está mega aprovado, adoro este produto, sem dúvida está na minha wish list. Quero saber, no entanto, nos comentários o que é que vocês acharam do produto, gostaram ou não gostaram, o que é que acharam do cabelo, viam-se a comprar, eu sei, a Bada Kármica, mas quero saber genuinamente se vocês viram a comprar algo deste género ou não. Estou muito, muito curiosa pelas vossas opiniões e quero saber desse lado se alguém já comprou, ao longo do tempo, como é que está o vosso cabelo, se notam que estão com menos danos, se não notam, se notam que, tipo, a parte do shine shot, que isto é algo que eu ponder, se a função shine shot se sentem que perde, se é, tipo, uma camada de brilho que está na prancha e que vão perdendo, tipo, o brilho ou se, efetivamente, é sempre eficaz. Quero saber tudo embaixo nos comentários, espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.